Estamos de volta para mais um encontro e hoje a gente vai estudar uma técnica muito interessante chamada paridade que vai resolver uma série de problemas que aparentemente não tem nada a ver. É uma técnica bem simples e uma coisa bem interessante. Aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso. Vamos começar tentando resolver esse problema aqui. Quero ver se eu consigo encontrar cinco números ímpares cuja soma é 100. Bom, então eu preciso de cinco números. Vou botar cinco caixinhas aqui. Nessas caixinhas eu vou colocar números ímpares. E aí essa soma, o meu desejo, equivale a 100. Só que aí eu preciso pensar no seguinte. Se esse número aqui é ímpar e esse aqui é ímpar, a soma de dois números ímpares sempre dá um número par. O mesmo acontecerá aqui. Daí eu fico com um número par somado a outro número par, que por sua vez será somado a um número ímpar. Só que aí, ao somar um número par com outro número par, esse resultado necessariamente dá par. Só que aí eu vou ter que somar esse resultado, que é par, com aquele número que está lá esperando para participar da soma, que é ímpar. E um número par somado a um número ímpar sempre dá resultado ímpar. E daí, o que isso tem a ver com o nosso problema? Tem a ver que se o meu resultado aqui, a soma desses cinco ímpares necessariamente dá um número ímpar, ele não pode dar um resultado sem nenhum resultado 90 e nem nenhum resultado par. Então, a soma desses cinco números ímpar jamais dará um resultado par. Aliás, eu posso estender esse raciocínio da seguinte forma. Se eu tiver só números ímpares aqui e tiver uma quantidade ímpar de números ímpares, esse resultado necessariamente será ímpar e não um número par. Então, esse é um exemplo simples de uma ferramenta muito básica, que é a questão da paridade, se você está trabalhando com número par ou número ímpar, e que resolve problemas que, aparentemente, quando a gente se depara com eles, sem conhecer essa técnica, a gente acha até que esse problema é muito difícil. Alguns problemas, de fato, são muito difíceis. A gente vai ver, no encontro de hoje, alguns outros problemas que, sem essa técnica, a solução ficaria muito complicada, como problemas de tabuleiro, problema envolvendo dominó. A gente vai conseguir transformar esse problema normalmente difícil em uma coisa mais fácil, usando esse tipo de técnica. Nosso segundo problema de paridade vai utilizar um tabuleiro de xadrez. Bom, esse problema que a gente vai usar está no livro do Fomin, é um livro russo, e ele fala sobre algumas coisas, sobre alguns detalhes de um tabuleiro de xadrez com certa naturalidade, talvez porque o xadrez seja uma coisa muito popular na Rússia. Como aqui não é? Antes da gente descrever qual é o problema, eu quero que você conheça um pouco melhor, se você já não conhece, como é a construção de um tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez tem... É um tabuleiro 8 por 8, então ele tem 64 casas. Algumas casas, a metade delas são casas pretas, a outra metade são brancas, elas se alternam, alternam como vocês estão vendo aqui. E a gente localiza essas casas no tabuleiro por um par de coordenadas, que é uma letra que vai indicar em qual coluna a gente está, e o número que vai indicar em qual linha a gente está. Então, vamos imaginar essa casa que eu pintei com uma bolinha aqui, essa casa eu vou me referir a essa casa como a casa E2. E aí, nesse tabuleiro de xadrez, há várias peças no jogo de xadrez, mas nesse tabuleiro de xadrez eu quero que você imagine o cavalo. O cavalo é uma peça que tem um movimento muito peculiar, diferente de todas as outras peças do xadrez, porque o cavalo anda em L sempre. Então, eu quero que você imagine que nesse pontinho a peça que está aqui é um cavalo. Então, ele pode. Aqui eu botei dois exemplos de possibilidades do movimento do cavalo. O cavalo sai daqui e vem para cá. Você vê que ele andou em L. Sempre uma, duas, três casas. Ele não faz um L maior. Ele sempre faz um L com três movimentos. Esses três movimentos podem ser dois no mesmo sentido e um formando L, ou pode ser assim, anda um para cá e mais dois para cá. Então, você vê que eu tenho várias possibilidades aqui. Duas eu descrevi para cá. Ele pode andar em L para cá. Ele daqui poderia andar em L ao contrário, assim, daqui para cá e depois para cá. Viria para o mesmo lugar. Ele pode ainda fazer um L assim, para cá e subindo. Poderia vir para essa posição. Ele poderia subir e quebrar o L para cá. Ou ainda fazer uma para cima e duas para a esquerda, vindo para cá. Ainda pode se mexer para cá e para cá. Então, ele sai dessa casa e vem para essa. Ou então sai dessa casa e vem para essa. Ou sai dessa casa e vem para essa. Ou sai dessa casa e vem para essa. Então, ele tem várias possibilidades, mas sempre respeitando esse L com três movimentos. Dois e um ou um e dois. Então, o nosso problema, vamos ver o enunciado aqui. Pede para a gente analisar em um tabuleiro de xadrez um cavalo que sai do quadrado a um e retorna para a mesma posição, depois de fazer vários movimentos. E a gente precisa mostrar que a quantidade de movimentos que ele vai fazer para sair do quadrado a um e voltar para o quadrado a um, necessariamente é uma quantidade par de movimentos. Ou ele fará dois, ou quatro, ou vinte movimentos. Vamos voltar para o tabuleiro. Bom, no problema, o nosso quadrado, o nosso cavalo, está aqui. Nesse quadrado a um. Nota uma coisa. Quando ele sai, vamos para o exemplo anterior aqui, do meu cavalo que estava nessa casa escura aqui. Eu vou pensar que as casas pintadinhas, que a gente chama de achuradas, são as casas brancas e o que não tem nada são as casas escuras. O cavalo está em um quadrado escuro. Quando ele se mexe fazendo L, ele vem para um quadrado claro. Qualquer que seja o movimento que ele faça, ele vai para uma casa cuja cor é oposta da cor em que ele estava. Se ele estava em uma casa escura, ele se movimenta e necessariamente vai para uma casa clara. E se ele está em uma casa clara, como essa aqui, ele se movimenta e necessariamente vai para uma casa escura. Então, o que acontece? Se ele faz um movimento, vamos imaginar que ele estava em uma casa clara. Com um movimento, ele vai para uma casa escura. Agora, se o cavalo fizer dois movimentos seguidos, ele faz aqui um L e depois ele faz um outro L. No primeiro movimento, ele saiu para uma casa escura. No segundo movimento, ele estava na escura e retornou para uma casa clara, que podia ser até a mesma casa clara. Então, aqui, se ele faz dois movimentos, necessariamente o primeiro movimento tira ele da casa clara e leva para uma casa escura. E o segundo movimento leva ele da casa escura para a casa clara. Então, o que acontece? Se eu preciso mover o cavalo dessa casa clara e depois de uma quantidade de movimentos, trazer ele de novo para essa casa que é clara, ele precisa fazer uma quantidade par de movimentos. Ou seja, aqui está a paridade. Ele só consegue voltar para uma casa clara fazendo uma quantidade par de movimentos. Como o problema exige que ele volte para casa de onde ele saiu, ele está voltando para uma casa de mesma cor, a mesma cor da partida. Então, eu preciso fazer uma quantidade par de movimentos. Pode ser que eu faça isso apenas com dois movimentos. É possível fazer apenas com dois. Um, segundo movimento, voltei para onde eu estava. Posso fazer isso com mais movimentos. Um movimento, dois movimentos, três movimentos, quatro movimentos. Necessariamente uma quantidade par. Então, essa é uma aplicação interessante. É um problema que, se eu não pensasse através dessa técnica, talvez ele ficasse um pouco mais difícil de se resolver. Um outro problema ainda em cima do tabuleiro, um pouquinho mais elaborado, mais interessante, é esse aqui. Será que é possível o cavalo começar lá naquela casa da nossa esquerda, embaixo, a casa 1, e terminar na casa oposta, que vai ser a H8, visitando cada um dos outros quadrados exatamente uma vez. Então, quais são as restrições aqui? Ele sai da casa 1 e vai para a casa H8. Outra restrição. Ele só pode passar por cada quadrado uma única vez. E uma outra restrição que está implícita aqui é que ele não pode voltar para a casa 1. Por isso que está dizendo aqui, visitando cada um dos outros quadrados. Então, não vale ele fazer um caminho que ele passe de novo pelo A1, que é de onde ele saiu. Vamos lá no tabuleiro mais uma vez. A gente viu que com um movimento, se ele está saindo aqui da casa A1, com um movimento ele saiu de uma casa clara e vai necessariamente para uma casa escura. Se ele fizer dois movimentos, ele volta para uma casa clara. Se ele fizer três movimentos, ele vai sair de uma casa clara e vai chegar a uma casa escura. E se ele fizer quatro movimentos, ele sairá de uma casa clara e chegará a uma casa clara. E aí a nossa conclusão é que se o número de movimentos for um número ímpar, ele necessariamente troca de cor, digamos assim. Sai de uma casa clara e termina numa escura. E se ele estiver saindo de uma casa escura, ele terminará numa casa clara. E se o número de movimentos for uma quantidade par, ele retorna para uma casa de mesma cor. Se ele saiu de uma casa clara, ele volta para uma casa clara. Se ele saiu de uma casa escura, ele volta para uma casa escura. Então, o meu objetivo é sair daqui, chegar aqui, que é a casa H8. E aí o que acontece? Como são 64 quadrados nesse tabuleiro, se ele sai daqui e vai para lá, o A1 não pode voltar. Então, ele precisa visitar 63 quadradinhos. Sendo que o último desses 63 quadradinhos será o H8. Então, se ele tem que visitar, se o quadrado precisa sair daqui e visitar 63 outros quadrados, ele precisa fazer 63 movimentos. Ou seja, uma quantidade ímpar de movimentos. Só que se ele faz uma quantidade ímpar de movimentos e ele está saindo de uma casa clara, ele necessariamente estará, após os 63 movimentos, em uma casa escura. Só que isso é um absurdo, é uma contradição. Por quê? A casa onde ele deve terminar também é uma casa clara. Então, vou repetir. Ele sai daqui de uma casa clara e tem que passar por todos os outros 63 quadrados. Então, ele fará 63 movimentos. Se ele faz 63 movimentos, se ele saiu de uma casa clara, ele tem que chegar em uma casa escura. Mas a casa onde ele chega não pode ser escura, porque é a casa H8. Então, a resposta para a nossa pergunta é não. Não é possível o cavalo fazer esse passeio do H1, perdão, do A1 ao H8, passando exatamente uma vez em todas as outras casinhas. Um problema difícil, mas que a gente conseguiu resolver com bastante tranquilidade, usando a técnica de paridade. Vamos tentar agora responder a esse problema aqui. Eu mudei o nosso tabuleiro. Agora, em vez de ser 8 por 8, ele é 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 25 quadradinhos, 25 casas. E eu vou tentar cobrir totalmente esse tabuleiro usando o dominó. Usando as peças de um dominó. Nota o seguinte. Se eu colocar uma peça do dominó aqui, eu vou cobrir duas casas. Se eu colocar uma outra peça do dominó, por exemplo, aqui, eu também vou cobrir duas casas do tabuleiro. E aí, o que acontece? Eu começo a perceber que, cada vez que eu coloco uma nova peça de dominó em cima do tabuleiro, eu estou cobrindo mais duas casas. Então, com as peças do dominó, eu só consigo cobrir uma quantidade par. E aí, de novo, a paridade. Eu só consigo cobrir uma quantidade par de casas. Mas, como o meu tabuleiro tem 25 quadrados, o máximo que eu vou conseguir aqui é cobrir 24 casinhas. Uma vai ficar faltando, porque 25 é um número ímpar. Então, não dá para cobrir 25 colocando peças que cobrem de dois em dois. Mais uma vez, um problema de paridade envolvendo tabuleiros e agora os dominóis, que a gente conseguiu resolver usando essa mesma técnica.